e fala nação abençoada beleza hoje eu tô na oficina aqui do meu brother amigo de infância que eu conheci há pouco tempo maluco leo das facas já vê ele conheci através do youtube e hoje eu vou com as dicas dele aqui vou ensinar como é que eu não ele vai passar aqui os macetes para derreter o que derreter um bronzezinho as vezes a conexão de água de várias coisas trinco de você tem que quebrar desse jeito já já vou mostrar aí você tem que ó trinco de porta aqui também é maçaneta de porta isso aqui é de chuveiro né cabo de chuveiro você abrir cadeado aí dá para você colocar nas suas facas gastando um pouco e se divertindo e fazendo fácil né e agora agora eu vou mostrar o maluco aqui ó conheci através do youtube chega aí leozão aqui a gente boa demais aí parece que eu conheço há muito tempo cara pensa igual eu maluco doido doido ele é normal esse é mais daqui a pouco eu vou mostrar a oficina top dele aí e é fundo de quinta igual a minha só que a dele é mais é mais evoluída né mas aqui é você faz faca meu amigo é tudo na gambiarra também é gambiarra você faz em qualquer lugar até no banheiro é o seguinte galera ó aqui é o cadinho que ele fala ó aí ó tem que quebrar ó olha aí ó eu já dei uma ideia para ele não ficar deixando esse negócio cair no chão ele vai fazer na canela você tem que quebrar ele até ele ficar assim ó ó cadinho que nem ele fala ó entendeu conexão daqui a pouco ele vai jogar essa bagaça aqui ó no fogo de que a panela ah ele falou que o nome o nome cadinho é isso aqui ó ele fez com motor de geladeira cadinho é o nome disso né os pedaços não aqui é pedaceira mesmo e aí ele tá quebrando lá para derreter pois é bem mais rápido e aqui é tudo improvisado aqui eu acho massa é isso é raiz entendeu quem tem condição de ter tudo prontinho tudo né tudo industrializado tá 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 no lucro né leo não se eu for comprar uma lixadeira de cinta de sete mil reais eu vou vender as facas caro pois é construir uma lixadeira com rolete de skate e um motor de bomba d'água tira aí eu consigo dar um preço bom nas facas pois é aí ó isso aqui é rolete de skate ó tira aí leo para mostrar aqui aí ó e é muito melhor do que aquele meu que é de alumínio porque esse aqui ele é macio velho entendeu e aí ó igualzinho a mim ó essa aqui ó ele botou um motorzinho de um é um e-mail né leo motor de bomba motor de bomba um e-mail ó entendeu e é tudo aqui na base da improvisação e dá certo velho você consegue fazer uma faca igual um cara que tem uma uma profissional e agora vai tacar no fogo aí ó daqui a pouco ele vai acender o acender não liga o ali e aí vai acelerar o processo aí galera ó aí aqui ó ele dispensou o pistão daqui porque atrapalhava ele na hora de mexer com as facas aí ele adaptou uma mola aqui ó no teto mesmo e ela roda legal ó tá vendo aí ó então meu amigo só baixa você querer não precisa você ter coisa boa top não não tem que começar eu comecei com uma dessa aqui ó ó eu comecei só com a lixadeira não tinha nada só uma lixadeira e uma furadeira de mão entendeu e aí a gente vai ganhando dinheiro com os próprios reciclados que a gente compra e depois você passa a comprar a asso virgem ó aqui as facas que ele já tá fazendo aqui ó entendeu e o cara já tem a manha aí tá lá sempre me dando as forças lá no canal conhecei lá através do youtube ele falou que exponha ele colocava as facas dele lá na cidade que eu moro aí eu teve um dia que eu fui lá e encontrei ele e o cara é broadzão velho parece que eu conheço há muito tempo gente boa aí ó e aí a gente fica trocando insumos né e a irmandade é isso é um ajuda o outro e os dois se dá bem né não leozão todo mundo de deus né é acabou acabou cansou um pouquinho mas é normal lembrando que quem me deu as dicas da bainha foi ele velho me deu o couro e as gulhas pra mim fazer minha primeira bainha foi ele e aí eu peguei gosto e achei top fazer bainha e aí eu já não gosto já ele não gosta mas eu gosto velho eu achei da hora demais que você pode criar o que você quiser e mexe com planta também ó só planta rara aqui ó olha aí a lindeza aí ó mais rara do que a outra e aqui é a vibe é essa aqui é que tá o barato aqui é que tá o barato aí galera ó aí tem que colocar lá o meu nome coisinha cadinho tem que colocar o cadinho lá e bota uma chapa em cima só pra segurar a temperatura os 20 minutos derrete 20 minutinhos agora motorzinho ligado ó aí você fala ah mas eu não tenho compressor aí ó comprou por 100 conto aonde motor de pintura aí ó carro é full motor de pintura ó e aí você controla e aí é controlável a minha força foi com secador de cabelo de salão de beleza anos até uma hora que ele desmontou de tanto que eu usei ele aí agora que eu comprei esse aí mas o secador que eu comprei 15 reais do ferro velho aí ó eu fiz mais de 100 faca secador com 15 reais de mulher que não ganhou em torno de quanto só com secador velho ah perdeu as contas sem faca eu fiz aí ó imagina aí as facas média 250 na época eu vendia por 100 150 mas vai melhorando vai aumentando o preço é isso é o que eu sempre falo a gente vai melhorando as facas vai subir no preço não tem pra onde correr e aí ó com secador velho que ele comprou no ferro velho ele conseguiu vender mate sem faca entendeu então tem jeito meu amigo é só você querer não pode desistir nem desanimar né Léo o que não pode é ficar ah eu não dou conta de fazer porque eu não tenho a ferramenta faz a ferramenta é caro é eu queria muito ter uma lixadeira de cinta profissional ainda não tenho eu uso essa bichinha velha de guerra aqui ó pois é uma lixadeira profissional pra mim ia ser ótimo ia adiantar né eu ia ter mais tempo pra fazer as facas porque eu ia demorar menos pra fazer as facas a qualidade ia melhorar mas aí o preço também ia subir lógico então vai a beira de guerra eu consigo dar um preço bom com certeza mas essa bichinha aqui não tem ainda pra aquelas profissionais não viu é o que eu sempre falo eu sempre falo que aqui meu amigo aqui aqui é a base pra todo iniciante não é não e tem e é o que eu sempre falo que os profissionais eles não dispensam é depois que ele compra uma profissional ele fica com essa pequenininha só pra fazer a afiação ela é ótima pra afiar sem falar no caivinhão aqui que eu te falei né que eu gosto de fazer e tem muitos que fazem também as lixas são mais baratas essa aqui é mil por cinquenta que seria um metro por cinquenta centímetros ela é mais barata do que as de dois mil por cinquenta é então aumenta o custo não só da lixadeira mas das facas e essa aqui pra madeira é uma maravilha resina sabia né é pra resina é zircônio zircônio é madeira resina ela dura demais e vamos que vamos é isso ali mete bronca né Léo mete bronca aqui é que tá barata né o fundo já tá vermelho tá vendo já já tá pronto vê como é que tá aí galera tá bem perto mas já tá vermelho tá vermelho demora viu se não quiser gastar gás passa no carvão olha o fogo truando aí bora galerinha ó primeiro deu uma esquentadinha na forma eu fiz a forma com metalão ó peguei um metalãozinho por que que não tem problema? o aço derrete a mil e quinhentos graus o latão derrete a mil e cem então antes do ferro derreter o latão já derreteu então tranquilo não vai ter problema não assim espero assim espero olha lá olha lá por cima não derreteu tudo não mas vai dar pra gente virar aqui ó olha lá galera olha o líquido lá ó aqui que tá o barato mete bronca droga deu errado deu errado galera vou fazer de novo aqui é assim aqui é ao vivo não tem passinho de doer vou temperar mais então bora aqui galera falar o que que ouve por que que não deu certo a parada a gente deu uma pesquisada olha o que que a gente descobriu esses registros que eu achei que era latão é uma liga muito pobre olha como é que o grão dele é arenoso ele é contaminado é tipo um latão pobre já um latão mais rico que eu usava olha como é que quando corta ele olha como é que ele é lisinho aqui é latão puro e esse aqui já é um latão bem xaxelento então não deu certo vamos fazer a segunda parte do vídeo eu vou separar só os latão puro os latão bom e na segunda vez vai dar certo vai sim valeu galera tu gostou aí deixa teu comentário aí se tu conhece essa parada aqui sabe informar algo também deixa aí que a gente aqui velho nós fala a verdade deu certo deu não deu não deu na próxima dá ó cadeado é mais puro a gente vai fazer com cadeado e esses registros aqui nós não vamos usar mais não nós vamos tentar derreter só o latão bonito pois é então se tu sabe alguma parada sobre isso aí deixa pra nós aí nos comentários porque que deu errado tal ele já explicou também mas também se tu tiver outra tese fala pra nós aí que aqui nós fala a realidade não deu certo mas tenta de novo só não pode desistir né Léo não jamais tamo junto galera valeu que é que é que é que é que é que é